Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, gente, que cenário belíssimo que a TV Vaqueira está mostrando aí a todos vocês. Estamos aqui, bem acima da barragem de Negreiros, eixo norte da transposição aqui no município de Salgueiro, trazendo as belas imagens do nosso sertão. Em tempos de seca, vocês estão vendo, está bem seco a vegetação. Mas tem aqui, ó, a barragem de Negreiros, as águas do São Francisco, aqui no nosso sertão de Pernambuco. A TV Vaqueira está trazendo essas imagens. Lá atrás vocês veem a Serra do Cruzeiro, lá em cima, aquela serra grande. Olha como é bonito aqui esse trecho, esse cenário da barragem de Negreiros. Estamos aqui, ó, por cima, aqui do Despinhadeiro. Que é tipo de uma serrota, né? Trazendo essas belas imagens, trazendo imagens do sertão aí para todos vocês. Espero que vocês estejam gostando. Vendo aqui o cenário sertanejo. Aqui, ó, ó o gavião aí, ó. O gavião ali, rodando ali. Rodando as serras. Então é isso, lindo cenário no sertão de Pernambuco. Tchau, gente, aquele abraço. Cabo Jorge, TV Vaqueira. O sertão se liga. Aqui as águas do São Francisco, molhando o sertão. Tchau, gente, aquele abraço.